O número de bebês sem registro de nascimento caiu na última década. No ano 2000, a proporção chegava a quase 22%. Dez anos depois, caiu para 6,6%. No ano passado, o número de divórcios no Brasil atingiu o maior índice desde 1984. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Em 10 anos, o número de crianças sem registro de nascimento teve queda. Passou de 21,9% em 2000 para 6,6% em 2010. A taxa de divórcio atingiu, no ano passado, o maior índice desde 1984. Por outro lado, houve aumento no número de casamentos. Em 2010, foram registrados mais de 970 mil casamentos no Brasil. Também cresceu o número de casais que compartilham a guarda dos filhos. Já o número de mulheres que são mães com menos de 25 anos caiu nos últimos 10 anos. Passou de 21,7% para 18,4%. E subiu o número de mulheres que têm filhos entre 30 e 34 anos. Passou de 14,4% para 17,6%. E ainda de acordo com a pesquisa do IBGE, o percentual de mortes violentas no Brasil caiu tanto para homens quanto para mulheres entre 2002 e o ano passado. Mas na região nordeste, o número de mortes de homens por causas violentas aumentou. Música Tchau.